A atual Multimarcas tem um pátio repleto de carros de excelente qualidade e procedência. Você que quer ganhar transferência ou tanque cheio mais jantar no Suprema Grill, vem pra cá e compra seu semi novo aqui revisado, periciado, tudo de bom, né? Com certeza, aqui com certeza você vai fazer um ótimo negócio. Fala pra mim desse Senic. Senic 2004 Privilégio, esse carro é o top de linha, com airbag duplo, ABS, bancos em couro. Esse carro você vai me dar uma pequena entrada, você vai pagar 48 vezes de R$ 579. R$ 579 na parcela, gente, é muito barato. Agora esse Fox 2012, lindo, único dono. Fala mais pra mim. Esse carro tá com apenas 5 mil quilômetros, carro todo revisado, completo. Esse carro, uma pequena entrada, você vai pagar R$ 529 na parcela. Agora pra fechar esse Celta Life. Celta 2009, quatro portas com alarme, travas elétricas. Esse carro, uma pequena entrada, você vai pagar 48 parcelas de R$ 459. Aqui na Trubinardes? R$ 1.500. Nosso telefone é 3029-9696. Acesse o site atualmultimarcas.com, aproveite. Seja atual, venha.